Casa tem goteira, pica de mim, pica de mim, pica no papadinho Casa tem goteira, pica de mim, pica de mim, pica de mim, pica de mim Para papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Estrela não brilha, ele era funkeiro, mas era pai de família É só mais um silva que a estrela não brilha Ele era funkeiro, respeitou a chuva, caiu Os caras não entendem nada Se quiser uma grande mão, a nega macia E se quiser uma tira, é de puta batia E tava eu e os sétimos na base Chegou as nove e pediu pra dançar Mas falou assim, vamos fazer um amor Dá por centa pra mim, eu fui como o Macnod Dá por centa pra mim, eu fui como o Macnod Dá por centa pra mim, eu fui como o Macnod Agora é assim, ó Eu tô no pulmão do verde, do amarelo e do marrom Eu sou do amarelo, do verdinho e do marrom E na sua ponte é sacana Vai te levar pra teta, vai mentir pra caralho Essa é só pra quem sabe Tá ligado Cadê o guarda-chuva? Sete, sete, sete O Umba King quer franzir O bagulho é muito duro Agora a chapa vai perder Mas pode bailar pro funk Que é o bagulho é de perder São uma breve homenagem A raiz verdadeira do funk Discípulos de Mr. Catra Salve a raiz do funk Salve a raiz da cultura, da periferia Calma, não tem nada Já é Sem pontos do funk Feliz стало Vamos lá Veja E aí Quando ganhou